Música Viagens especiais é que o programa Sem Portugal está disposto que você faça nas suas próximas férias. Nós estamos agora com a senhora vereadora da Câmara no Turismo, aqui no Conselho de Alijó. Ó, sabemos que o Douro vinheteiro está na moda, o que se deve? Eu tenho uns imensos fatores que contribuem para que de facto continue a estar na moda o Douro. Primeiro, ser uma região, neste caso, ser a região do mercado de Douro a mais antiga do mundo, acho que é um dos fatores principais, ser a mais antiga do mundo. E porque estamos aqui com a produção dos melhores vinhos, de alta qualidade e conhecidos e reconhecidos mundialmente. E portanto, também é outro fator. Mas para além disso, dos nossos vinhos, que o nosso produto de oferta de Anoturismo é um produto excelente, temos um conjunto de experiências que realmente o Douro pode proporcionar. Desde o turismo náutico, o turismo natureza e a gastronomia e vinhos, que também é a gastronomia, como vocês conseguiram degustar o melhor que nós temos, é outro fator que consegue com que o Douro continue na moda. E o vosso conselho de Alijó, muitíssimo conhecido, principalmente pela grande imigração portuguesa que vive no Brasil, vem também aproveitando a carona desse grande sucesso e elevando o seu turismo. O imigrante? O imigrante, sim, principalmente no mês de julho e agosto e também setembro. Mas continuam, a saudade traz o imigrante às suas terras, às suas origens e conseguem também divulgar o que melhor nós temos aqui. É muito bom, seja no Brasil ou seja na França ou outro país em que realmente temos imigrantes, em que eles levam o melhor que nós temos. E, portanto, acaba por ser mais um momento de promoção do nosso conselho. Fale um pouco da oferta hoteleira do conselho de Alijó. Nós temos, a Alijó é um conselho relativamente pequeno, está no interior do país, mas eu digo assim, está no interior e o interior é maravilhoso. E porquê? Porque também tem pessoas maravilhosas com interior maravilhoso. As pessoas têm um interior maravilhoso. E, portanto, isso faz com que também a nossa hotelaria também contribui para a qualidade da hotelaria. Nós temos cerca de 25 restaurantes, temos 17 empreendimentos turísticos e 20 alojamentos locais. E, portanto, temos condições reunidas para que realmente venham, que fiquem por noite no conselho de Alijó e que, efetivamente, também consigam provar e degustar a melhor gastronomia que nós temos e os vinhos. O vinho é sempre uma matéria presente e é sempre o primeiro tema de conversa no Douro. É o vinho. E não há ninguém que se venha ao Douro e que não prove os nossos vinhos. E é importante aqui destacar que nós não temos só o vinho maduro. Nós temos o vinho maduro branco ou tinto, mas temos o nosso famoso vinho do Porto, que só se produz mesmo aqui. E é importante dizer que o nome diz Porto, mas ele produz-se aqui na nossa região, produz-se aqui em Alijó e outros conselhos aqui limítrofes, mas aqui que ele se produz. Temos o Muscatel. O Muscatel está a ter uma projeção internacional fantástica e com vinhos bem medalhados. E uma novidade, se calhar agora já não novidade, mas para algumas pessoas pode ser, é espumantes. A produção de espumantes, temos espumantes já a serem produzidos aqui no Conselho de Alijó, que são de renome, que estão a ter imenso sucesso a nível internacional também. Isso para nós é um motivo de orgulho. Portanto, os nossos vinhos são mesmo de alta qualidade e porque também temos condições reunidas. Aqui o nosso clima, os nossos terrenos, a nossa área geográfica permite que realmente eles sejam de boa qualidade. E os nossos enólogos também, formados aqui, e maior parte deles na Universidade de Trásio de Montial de Doura, aqui perto, também faz com que realmente temos mais enólogos e mais jovens empreendedores nesta matéria, que estamos a fazer vinhos fabulosos na nossa região. E sempre com vistas cinematográficas. Exatamente. As vistas, nós estamos integrados, ou nós, o nosso território está integrado no património mundial da Unesco. E isso deve-se a quê? Às belíssimas paisagens que nós temos, que, gostaria de dizer, a paisagem é viva e evolutiva. E saber que é construída, os nossos socalcos também são construídos com a força dos nossos homens, porque eu admiro-os imenso. Como é que consegue andar, às vezes, de sola a sola, construir aqueles socalcos fabulosos, que às vezes parecem tão desenhados, arregam o esquadro e eu, como é que é possível? Nós dizemos, porque realmente temos paisagens magníficas e a própria mão do homem conseguiu com que ela ficasse ainda mais bonita. É certo que depois temos os rios que fazem com que os rios, os socalcos a serpentear os nossos rios, fique uma imagem única. Só aqui que nós conseguimos ter esta imagem. Porque não é uma oliveira, é oliveiras, há mais oliveiras ou há mais florestas. Não é só isso. A nossa paisagem aqui é mesmo única no mundo. Temos os socalcos, temos o rio Douro, todo o enquadramento que temos da nossa vegetação é única. E, portanto, estas daí sermos patrimônio mundial da humanidade. Doutora Sônia, muitíssimo obrigado. Parabéns, eu saí daqui ainda mais apaixonado por Portugal e especialmente por essa região. Desejando que vocês estejam sempre crescendo a caminho de um sucesso ainda maior. Parabéns pela sua gente, gente bonita, gente que sabe receber e eu recomendo. Muitíssimo obrigado. Nós aqui agradecemos mais uma vez. É um orgulho enorme para nós receber a vossa equipa e a todos os brasileiros. visitem-nos, que eu acho que depois de verem as vossas imagens, as vossas reportagens, vai crescer mesmo uma vontade enorme de visitarem Portugal e visitarem o Douro e visitarem a Lijó. É muito, estamos a 1h30 do Porto, portanto, não vou dizer assim, tem boas acessibilidades. Portanto, do aeroporto aqui, 1h30, isto no Rio de Janeiro, 1h30 no trânsito, não há nada. E, portanto, saiam do aeroporto ou saiam também das margens do Rio de Janeiro e venham visitar o Conselho da Lijó. Porque, afinal... Assim é Portugal. Fechou. Uma paragem obrigatória quando você estiver passeando aqui por esse Douro Vinheteiro espetacular é no Miradouro da Quinta do Jaloto, que é um lugar cinematográfico gostoso de estar com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, com a sua família. E o Sr. Faustino está aqui conosco e vai falar como nasceu a ideia desse lugar. Traz os montes no coração do Douro. Ou seja, isto já é... eu já sou a quarta geração, do qual o meu bisavô, o meu avô, a minha avó e o meu pai e a minha mãe foram grandes construtores. Eles prepararam todas as vinhas que existem hoje e todas as oliveiras que temos que produzem o azeite. Entretanto, o meu avô já fazia o vinho do Porto, que era vendido a granela, é uma outra empresa maior. A partir do momento que eu adquiri aqui a Quinta do Jaloto, que comprei, éramos oito irmãos, eu comprei a sete e adquiri esta quinta. E a partir daí pensamos em começar a produzir, fabricar e embalar e vender diretamente para o mercado. É o que estamos a fazer. Nós produzimos vinho tinto, branco, mel e azeite e rosé. O senhor já exporta? Sim, já exporta alguma coisa para a Suíça e alguma coisa para o Almeida. E vamos vendendo também algumas caixas, alguns turistas que passam aqui e adoram os vinhos, que são de facto muito bons, no qual temos os grandes reservas e os reservas, que é o nível 3 e o nível 2, em termos de Douro, é o que existe de mais alto. E nós apostamos essencialmente na qualidade, porque nós só estamos a fazer cerca de 15 a 20 mil garrafas por ano e para já não queremos aumentar a produção. O que é que o senhor está achando desse crescimento do turismo aqui na vossa região? Sim, o Douro em si já é um sonho. Eu que estou aqui todos os dias, não me canso de facto de ver esta paisagem todos os dias, quanto mais quem chega de fora e não conhece. Eu chamo-lhe isto, Casal de Loivos, e aqui nos ajota um presépio. Um presépio porque estamos aqui virados ao Rio Douro e ao Pinhão, do qual tem uma paisagem fantástica. Aliás, toda a paisagem que muda de quilómetro a quilómetro, muda totalmente a paisagem e toda ela é muito bonita. E de facto nós temos que explorar isto a nível de turismo, porque de facto temos coisas muito boas para mostrarem ao turismo e queremos recebê-los com todo agrado e recebê-los bem. Assim, mais uma dica de se fazer turismo de qualidade aqui no Douro Vinhateiro, mesmo no Pinhão. Aqui você tem uma vista deslumbrante e cinematográfica no miradouro da Quinta do Jaluto. Afinal, assim é Portugal.